Música Hoje a gente está aqui no Centro de Citricultura Silvio Moreira porque a gente vê a importância da parceria da Fundação Solidariedad com esse centro que é referência mundial na citricultura Então essa parceria que a gente tem busca exatamente isso mostrar para o produtor rural as boas práticas que são feitas aqui para que o produtor replique isso em sua propriedade Música A partir do plano de ação que foi feito aqui para o IAC a gente apontou melhorias que precisavam ser feitas no depósito de defensivos no local onde são armazenados os agrotóxicos Nós fizemos uma adaptação do nosso barracão de armazenamento de agrotóxicos também com o apoio da Solidariedad Brasil fazendo toda uma reestruturação das plateleiras identificação e categorização dos defensivos e dos agrotóxicos Música Então hoje o centro já conta com um local exclusivo para armazenar os defensivos um local seguro, um local de acesso exclusivo para funcionários que são capacitados os produtos ficam sobre paletes conforme é exigido pela legislação E eles a partir do momento que entram no barracão tem uma facilidade maior com essa organização que foi feita com prateleiras e identificações por grupo, por categorias Então hoje o centro de agricultura ele tem um local de armazenamento de agrotóxicos de uma forma segura que atende a legislação vigente e com isso também todos os funcionários que utilizam esse setor estão seguros Uma outra melhoria que foi implementada aqui na fazenda também foi a reforma do tanque de combustível um local que armazena o combustível que é usado nas máquinas da propriedade Música O produtor rural que faz parte do programa Fruto Resiliente ele recebe assistência técnica frequente de um especialista que vai mostrar para ele tudo que está legal na propriedade dele tudo que pode ser melhorado baseado nos perfis ambiental, social e produtivo o produtor ele vai receber um plano de ação que vai mostrar para ele os melhores caminhos as melhores decisões a serem tomadas para entrar num processo de melhoria contínua Música E como exemplo das boas práticas adotadas no centro de citricultura a gente tem hoje uma produtora que participa do programa que é a senhora Sandra Zanardi onde ela colocou todo esse processo em prática na sua propriedade algumas coisas ela fez uma adequação onde lá no armazenamento de agrotóxicos ela colocou as placas, colocou os pallets ela se preocupou em local, em arejamento do local então isso beneficiou assim uma melhor organização dos produtos ela saber o que é que ela tem em estoque e hoje além da organização que ficou muito boa porque estava muito desorganizado estou dentro da lei Música Se você é produtor ou produtora de laranja e possui menos de 100 hectares no cinturão citrícola brasileiro que seja no estado de São Paulo ou de Minas Gerais entre em contato com a gente venha participar do projeto Fruto Resiliente e receber assistência técnica gratuita Música